Passaporte da vacina, pedágio, alianças para a disputa da reeleição do ano que vem. Esses são assuntos da entrevista com o governador Ratinho Júnior. Hoje ele esteve no Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan e também no programa Paraná no Ar. Passaporte da vacina. Eu vejo isso como uma bobagem, respeitando a opinião de quem pensa diferente. A pessoa que vem de fora até, é lógico, você, racional, você pedir se ela está vacinada ou não. Agora aqui internamente, 97% da população está vacinada. É 3%, isso não vai mudar, a não ser colocar em risco a pessoa mesmo que não está vacinada por não se cuidar. Eu não vejo que isso é uma prioridade, não. Pedágio. A minha obrigação é não deixar acontecer os erros que aconteceram. Primeiro que esse modelo do pedágio mentiram para a população, enganaram a população, usaram politicamente, tiraram o projeto, roubaram. Nós resolvemos fazer um novo modelo de pedágio, aonde vai ser 50% mais barato em média, aonde vai ter 44 bilhões em obras, porque só pedágio barato e não ter obra não adianta. Nós temos que duplicar, tem que fazer ponte, tem que fazer trincheira, tem que fazer contornos. E além disso, vai ser na Bolsa de Valores, para que a empresa picareta não entre e participe desse leilão. Reeleição. O tempo vai dizer qual é essa engenharia política que nós vamos apresentar para a população, porque, primeiro, eu tenho que saber quais os partidos que vão estar na minha aliança. Hoje eu não tenho essa informação, né? Isso vai definir lá por abril, maio, porque a partir do momento que você tem uma definição de aliança política, que você sabe quem vai ser o seu, vamos dizer, candidato a presidente, o seu candidato a senado, quem vai ser o vice e assim por diante. Eu estou vendo muito o Brasil antecipar a eleição, a eleição é outubro do ano que vem, tem muita coisa para mudar. Eu quero focar primeiro aqui em resolver os problemas do meu Estado. Está aí, você viu a entrevista feita pelo Mike Souza, que já está chegando aqui no nosso estúdio do RIC Notícias com o governador Ratinho Júnior. Mike, você pode analisar melhor do que ninguém essa fala do governador, tratou de assuntos atuais, claro, de interesse público, mas a cabeça dele já está em 2022, no ano da reeleição, ou eu estou enganado? Boa noite. Não está enganado não, é isso mesmo. Boa noite para você e escolhe para todos que nos acompanham. Ratinho Júnior está encerrando o terceiro ano de mandato. Na prática, a maior parte das ações do governo dele já aconteceram, ou deveriam ter acontecido. Digo isso porque o ano que vem teremos eleições e o ano eleitoral traz uma série de restrições que na prática amarram os gestores públicos. Ratinho veio de que avançou na questão da educação, faz uma boa autoavaliação de seu desempenho durante a pandemia, dizendo que fez tudo o que era possível para evitar ainda mais mortes e que agora está focado na recuperação da economia, principalmente na geração de empregos. Na infraestrutura, a área que fez várias promessas na campanha, diz que o que não conseguiu entregar até agora foi culpa ou da falta de projetos, que ele encomendou e agora estariam prestes a sair do papel, ou do ambientalismo militante fanático de ONGs e setores do judiciário. Dá como exemplo a ponte de Guaratuba, que, segundo ele, as obras só não começaram ainda por causa de ações do Ministério Público questionando a construção. É isso que ele vai vender na campanha do ano que vem. Na política, tudo muda muito rápido, mas hoje o governador não conta com uma oposição forte e consolidada, o que nos leva a crer que não terá maiores dificuldades na sua vontade de reeleição. Por isso, nesse momento, os cargos mais disputados do Paraná eram o de candidato ao Senado na chapa de Ratinho Júnior e o de vice-governador. Eu disse eram porque nessa entrevista exclusiva aqui ao Grupo RIC, ele já disse que pretende seguir com o Darcy Piana na vice. Fica, então, essa vaga do Senado. Quem será o candidato de Ratinho Júnior ao Senado, Escola? Essa é a questão que os políticos mais se fazem nesse momento e que tira, inclusive, o sono de alguns. Não dá nem para dar um palpite ainda, né? Não, muito cedo ainda. Aliás, Escola, quem quiser rever a entrevista na íntegra, é só entrar lá no portal RICMAS. RICMAS.com.br Mark, obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. E agora, a gente parabeniza uma cidade paranaense que hoje está de aniversário. Toledo, no oeste do estado, fazendo 69 anos. Nossa audiência brilhante em Toledo, tal qual a iluminação de Natal na cidade. Obrigado, gente. 23 graus neste momento por lá e parabéns pelo aniversário. E a seguir, nem o ajudante do Papai Noel está livre da violência urbana. Quer entender tudo? Daqui a pouquinho aqui no RIC Notícias.